Prontinho, meus amores, depois que a gente marcou todo o nosso tecido oxfó, agora a gente vai começar aqui, trabalhar nesse tecido, né? Vamos precisar de linha, linha de costura normal, de preferência da cor do tecidinho que vocês estão usando, pra ficar mais bonitinho o trabalho de vocês, ó. A linha da mesma cor, porém, aqui, pelo menos o primeiro eu vou fazer com uma linha mais escura, pra vocês visualizar onde eu passo a costura, ó. Peguei uma linha mais escura pra vocês visualizarem, né? Aqui, como vocês podem ver, esses pontinhos significa que a gente não vai trabalhar nesse quadrado, né? Vamos fazer o contorno todo em volta, menos nesse aqui, tá bom? Então, deixa o joinha aí se você gosta de coisa nova, deixa o joinha pra ajudar, se inscreve aqui se não for inscrito e não esqueça de compartilhar esse vídeo pra mostrar esse modelo incrível pra outras pessoas, tá bom? Vamos começar a trabalhar? Olha pra vocês, ó, deixa eu aproximar. Ó, ficou cheio de quadradinhos, né? Aqui, vocês sabem que é a ponta do trabalho e aqui tem os nossos nove quadrados, que é o que a gente vai trabalhar. Eu vou começar aqui, ó, no pontinho, na divisa de uma linha pra outra, ó, a gente começa, ó, enfia a agulha, ó. Tá vendo? Aí, eu começo assim, ó, fez o pontinho, passei, aí eu sempre gosto de passar a agulha por dentro do nozinho, ó, ó, sempre gosto de passar por dentro pra fazer o pontinho inicial, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, e dar um pontinho, ó, não precisa ser muito grande, não, dá um pontinho que a agulha pega o tecido, ó, e vaza do outro lado, ó, em cima do pontinho que eu risquei, ó, ó. Tá vendo? E aqui, a gente já vai começar a franzir, ó, vamos prestar bastante atenção, ó, juntei. Deixa eu explicar outra coisa pra vocês, ó, como vocês podem ver, a gente vai trabalhar quadradinho por quadradinho. Então, eu peguei essa ponta, fui aqui, ó, agora eu vou pegar aqui e aqui. Então, pra ficar mais fácil pra vocês, pra vocês entenderem na hora que eu puxar, ó, ó, eu vou pegar aqui, ó. Do ladinho, e vou pegar aqui, ó. Vamos trabalhar quadradinho por quadradinho. Eu tô fazendo assim só pra vocês entenderem que a gente vai fechar o quadradinho, ó, tá vendo? Aí, eu vou puxar e vou franzir esse quadrado, ó. Agora, antes de eu franzir, deixa eu explicar pra vocês mais uma vez aqui, pra vocês entenderem, ó. Vamos fazer isso nesse quadrado, nesse, ó, todos esses que eu tô marcando, ó. Menos no do meio. A gente só vai pegar a pontinha dele, mas não vai trabalhar ele igual a gente tá trabalhando esses, tá? Tem que prestar bastante atenção. Puxei, ó, franzi aqui, ó, meu primeiro quadradinho, ó. Agora, eu venho aqui, ó, depois que eu franzi ele, eu vou dar um nozinho de arremate, ó. Vou puxar. Dou um nozinho de arremate, né, pra ficar bem preso, ó. Vou dar dois nozinhos. Ó, dois nozinhos. Então, aqui o meu primeiro quadradinho já ficou pronto, ó. O que que eu faço aqui agora, ó? Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Fiz o meu primeiro quadradinho. Esse é o quadradinho do meio, ó. Eu vou pegar aqui, ó. E vou vir aqui nesse aqui, ó. Ó, puxei, ó. Não cortei a linha. Puxei, ó. Aí, eu dou outro pontinho, ó. Ó, laçou. Pra não ficar repuxado. E agora, eu começo a fazer aqui, novamente, mais um quadradinho, ó. Puxei. Ó. Passei aqui a agulha. E passo nesse aqui, ó. No que tá marcadinho com o lápis, né? Ó. Só na pontinha. E vou puxar, ó. Franzi aqui, ó. Deixa eu ajeitar direitinho, ó. Puxei e franzi, ó. Franzi. Ó. E agora, a gente vai dar o nozinho de arremate, ó. Junta bem e dá o nozinho, ó. Vou dar dois nozinhos de arremate, ó. Então, aqui, ó. Deixa eu ajeitar pra vocês verem. A gente tá fazendo o trabalho todo desse lado, mas a flor não vai ficar desse lado. Ela vai ficar aqui, ó. Do lado de cá, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Pro próximo florzinho, ó. A gente vai vir aqui agora. Próximo quadradinho, ó. Faço um pontinho. Puxo. Ó. Puxei, né? Aí, pra linha não ficar repuxada, eu dou outro nozinho aqui, ó. Ó. São quatro... Aqui, nesses nove, são... Eu vou explicar outra coisa pra vocês aqui. Deixa eu fazer esse aqui. Que eu vou explicar, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Passei. Esticar a linha direitinho. Ó. Passo aqui. E vou pegar aqui, ó. Em cima do pontinho marcado, ó. Ó. Eu sei que todas essas meninas arteiras aí que fazem trabalhos de vagonite de fita, provavelmente todo mundo tem uma tirinha de oxfó, né? Que a gente faz jogo de cozinha. Então, vai sobrando ali, ó. Vocês podem usar a criatividade de vocês pra montar outros trabalhos. Isso mesmo. Montar outros modelinhos, ó. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer essa e mais uma com vocês. E as outras três eu vou fazer sozinha. Então, aqui, ó. Eu já fiz uma, duas, três, certo? Vamos fazer o último aqui, ó. Vai engenhando o trabalho, né? Aí, eu vou vir aqui, ó. Faço um pontinho, puxo a linha, ó. Depois que eu puxei. Pra não repuxar, eu dou outro nozinho aqui, ó. Ó. Só pra não repuxar. Aí, eu venho fechando esse quadradinho aqui, ó. Ó. Vou fechar esse. Eu vou pegar o último pontinho, ó. Gente, eu falei que a gente só trabalhava as pontinhas, ó. Ele fica todo inteiro. A gente não trabalha nele. Eu vou explicar pra vocês. Deixa eu só fazer ele aqui e fechar. Eu vou passar pra vocês outra dica pra vocês não se perderem quando eu estiver fazendo. Puxei, franzi, né? Aí, vocês vão entender direitinho o que eu tô fazendo e falando. Ó. Vamos puxar. Aqui, ó. Vou dar outro nozinho aqui. Ó. Aí, eu vou... Vou dar mais uma aqui que eu vou arrematar pra cortar a linha. E aí, vou explicar todo esse processo aqui no outro quadradinho. Pra vocês entenderem de verdade. Pra não ficar nada pelo meio do caminho que eu quero ver vocês fazendo aí. Fiz aqui a florzinha, olha aí. E aí, ela ficou com essas quatro pontinhas aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Enfiar o dedo aqui, ó. Jogar pra baixo, ó. Que a minha flor mesmo não é desse lado, é do outro lado, ó. Joguei pra baixo. Ó. Ó. Então, aqui, deixa eu explicar. Lembra o quadrado do meio que eu falei que a gente não trabalhava? Ó, ele ficou preservado, ó. Agora, a gente já vai aqui, ó. Aqui é o espaço. Ó, de seis centímetros, né? De uma flor pra outra. E aqui já é a próxima flor. Deixa eu explicar pra vocês, vocês vão ficar perdidas. Nesse quadrado todo, desses nove quadradinhos dentro, a gente só trabalha, ó. Esse quadrado. Deixa eu marcar aqui, pra vocês entenderem, ó. Nós só vamos, resumindo a flor, a gente só trabalha esse. Ó, esse. Esse. Deixa eu marcar. Esse. E esse, ó. A gente só faz a flor aqui, ó. Esses outros quatro quadradinhos aqui, ó, que a gente não marcou, são aquele que a linha passa direto. E esse é o quadradinho do meio que a gente preservou, tá? Então, vamos fazer mais uma pra vocês entenderem direitinho e eu dar continuidade aqui o trabalho, tá bom? Ó, vou fazer uma flor aqui, né, que eu engenho as quatro pontas. Passo a linha direto aqui pra minha próxima, próximo quadradinho, fiz. Depois que eu engenhei aqui, aí eu passo a linha direto pro próximo quadrado. Engenhei, passo a linha direto pro próximo quadrado. Engenhei, passo a linha direto e chego aqui no final, onde tudo começou. Vamos fazer mais uma? Ó, começo. Passo a linha, a agulha por dentro. Tô fazendo com essa linha, mas, gente, pelo amor de Deus, faz com a linha da cor do tecido, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Esse aqui a gente não vai fazer ele, vocês vão ver, ó. Esse é o que passa a linha reta. Ó. Vem aqui. Eu vou aqui, ó. Fiz um X aqui, ó. Aí é só eu puxar, ó. Puxei, tá vendo? Aí depois que eu puxo, eu venho aqui, ó, e dou o nó de arremate, ó. Puxa bem pra ficar bem fechadinho. Capricho, costura, na mão é isso, ó. Dei o nó de arremate. Vou dar mais um nózinho, ó. Ok. Então, fiz a primeira flor, né? Esse aqui, ó, já é o quadradinho que a gente passa direto, ó. Então, eu venho, ó, igual eu expliquei, ó. Passo direto. Dou mais um nózinho aqui, ó, pra prender a linha, pra não ficar repuxada, ó. E aí eu já vou, é o quadradinho que eu marquei o pontinho, ó, que eu vou trabalhar nele. Então, eu vou aqui, ó. Faço um X, né, com a linha. Ó. E vou... Ó, fiz o X, né? Aí eu vou puxar, ó. Eu sei que os vídeos vão ficar um pouquinho demorados, gente, mas é assim mesmo, é porque tem que explicar direitinho. O resultado, vocês vão ver que vai ser recompensador. Então, eu vou aqui, ó. Puxar, ó. Dei um nó. Ó, deixa eu ajeitar de jeitinho. Essa linha fininha, ela embola. Que é uma beleza. Ó. Dois nó. Então, eu já fiz duas flor. Vira o trabalho. Ó, vem aqui no próximo, ó. Dou um pontinho, ó. Ó, dou um pontinho, puxei a linha, né? Aí, eu vou aqui, ó. Dou outro pontinho pra arrematar a linha, pra não correr, né? Pra ela ficar sempre esticadinha, ó. E vou fazer aqui mais uma marcação, ó. Faço mais uma marcaçãozinha. Mais um X, né? E sempre, como vocês viram, a gente preserva o quadradinho do meio, ó. Ó, puxou. Depois que a gente puxa aqui, ó. É só dar o nó de arremate, ó. Segurou. Aqui, ó. Puxei bem. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu fechar essa aqui com vocês. Que eu vou explicar pra na nossa próxima aula a gente continuar. É porque a costurinha a mão, né? Aí, precisa, demora mesmo, ó. Vamos pra última florzinha, ó. Vou vir aqui, ó. No quadradinho que eu marquei, que eu vou trabalhar nele, ó. Puxo a linha. Do mais um pontinho pra fazer a amarração. E vou fazer a minha última florzinha engenhadinha aqui, ó. Faço um X. Ó. Fiz o X aqui, ó. Ó. Vou puxar pra franzir, né? Ó. E agora, eu vou dar aqui três nozinhos de arremate. Ó. Três nozinhos aqui. Pra arrematar bem, ó. Vou cortar. E aí, eu vou explicar pra vocês. Então, aqui aí, ficou. Essas pontinhos a gente vai jogar pra trás. A gente tá trabalhando desse lado. Esse é o avesso do trabalho. O outro lado, que é o lado certo, tá? Que a gente vai tá fazendo o trabalho. Então, eu joguei pra trás aqui, ó. E vai ficando dessa forma. Todo engenhado mesmo, ó. Então, aqui, eu já tô com uma flor, duas flores prontas. Falta três aqui. Essas três aqui, eu já vou voltar no próximo vídeo com elas prontas. Vou virar o outro lado, pra vocês verem como é que fica. Pra vocês entenderem. Ela vai ficando assim, ó. Todo engenhado. Todo desse jeito mesmo. Tá certinho, tá? Porque na proporção que a gente vai fazendo e costurando, ela vai criando o formato do outro lado, tá? Então, ficou desse jeitinho, ó. Aí, aqui, sobrou pra mim, ó, mais uma flor, duas flores, três flores. No próximo vídeo, eu já venho com elas prontas do jeitinho que tá aqui, pra gente dar continuidade ao trabalho. Espero que vocês estejam gostando. Tenho certeza que no final do vídeo vai valer a pena vocês terem assistido cada minutinho, tá bom? Um beijão pra vocês e boa aula!